Sejam bem-vindas a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E nós somos irmãs duas vezes. Hoje nós vamos falar com as irmãs sobre um tema que as irmãs sem dúvida vão se identificar muito que são sobre habilidades e aptidões. E como sempre o nosso versículo chave vai estar em Efésios. No capítulo 4 e no versículo 16 que fala assim Do qual todo o corpo bem ajustado ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E nós vamos estar fazendo pra vocês uma coisa que acho que todo mundo gosta. Pão de queijo. Muito bom. Mas eu não vou fazer. Aí onde nós vamos entrar é com habilidades e aptidões. E aptidões. Então espera aí. Pois então. Hoje nós vamos fazer pra vocês pão de queijo. Pão de queijo. Não fui eu que fiz. Nem eu. Nenhuma de nós não sabe fazer pão de queijo. Não. Mas a gente vai usufruir da habilidade de alguém que fez o pão de queijo e colocou no saquinho pra gente aqui. E nem por isso nós vamos deixar de comer pão de queijo. Nem por isso a gente vai ficar triste porque a gente não sabe fazer pão de queijo. Exatamente. Inclusive, irmãs, eu acho que... É isso que nós queríamos falar hoje, né? Sim. É... Às vezes nós temos habilidades diferentes. Eu tenho habilidade pra alguma coisa, ela tem pra outras. Pra outras. E juntas a gente forma uma engrenagem aonde a minha habilidade, junto com a dela, faz com que formamos um corpo, né? Fizamos fazer um corpo. E é onde as coisas acontecem e é onde juntas a gente consegue operar ou... Porque o grande problema que a mulher tem hoje é de que, às vezes, porque alguém sabe fazer alguma coisa e você não sabe, a gente tem tendência de ficar meia pra baixo, né? Meia tristinha. Ah, poxa, você vai querer comparar a fazer. Eu tenho uma amiga de que ela é excelente na cozinha. Ela faz tudo que você puder imaginar. Ó, esse menorzinho. Aí, olha só, tá vendo? Olha só, são dois tipos de pão de queijo. A minha mão tá lavada, viu, gente? São dois tipos de pão de queijo. Um pequenininho e um maiorzinho. São de confeitarias diferentes e lugares diferentes. Mas os dois são pãos de queijo. São pães de queijo. Pães de queijo. Desculpa a gramática, irmã. Mas são pães de queijo. Então, todos estamos usufruindo de coisas diferentes, mas o mesmo produto. Por quê? Porque, às vezes, a gente foca muito no que a outra irmã sabe fazer e eu não sei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Cozinhar. Eu cozinho todos os dias o básico. Mas eu não tenho habilidade de fazer uma coisa especial. De fazer um jantar, uma costela assada. Sabe aquelas coisas que a gente faz mais pra jantares especiais, pra festividades? Não, é o meu forte. Não adianta que não sai. Então, não adianta ficar triste, querer fazer. E no meu caso, quando eu me casei, não porque a nossa mãe não sabia fazer, não. Pelo contrário. A família toda cozinha muito bem. Mas, é... O meu esposo, ele foi chefe de cozinha há muitos anos. Então, quando eu casei, eu não sabia fazer nada. Absolutamente nada. Então, eu me achava uma zero à esquerda. Eu falei assim, nossa, não vai dar certo esse negócio. Não vai. Mas, com o tempo, eu vi de que a habilidade dele, a maneira dele fazer, trouxe pra mim algo que... Eu também não cozinho, gente, assistindo. Mas, eu também cozinho o básico. Mas, pra quem não sabia cozinhar nada, né? Então, você que tá assistindo aí, né? Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. As irmãs que estão assistindo. Às vezes, a irmã tem habilidade com decoração. Sim. Decoração de casa, decoração de festa. Aonde a irmã coloca a mão, fica aquela coisa maravilhosa. A gente tem exemplo disso, de amigas nossas. Sim. Eu já não tenho. Não adianta eu querer decorar. Irmãs, até tenho a ideia. Vem a ideia. Mas, quando eu coloco a mão, não sai absolutamente nada. Vocês acham que vão grudar um pão de queijo no dedo do outro? Vocês acham? Acho que vai, né? Acho que vai, né? Ok. Mas, vamos fazer aquele negocinho que põe no Instagram. Vai grudar ou não? Você põe lá. Então. Mas, agora, tenho outras habilidades. Eu tenho habilidade... Amo mexer com papéis, escritório, computador, matemática. Então, assim, esse é o meu forte. Essa é a minha habilidade. Eu tenho aptidão pra isso. Tem vários outros exemplos que a gente pode dar pra vocês de que o seu forte, a sua vocação, a sua maior aptidão é o que faz você desempenhar com excelência. Porque quando a gente tem a aptidão e a gente se encontra, né? Que, às vezes, a gente nem sabe ainda, né? Porque a gente fica naquilo assim, ah, eu queria... Então, você até tá num lugar, mas você não sabe se, de repente, é lá que você tem que tá. Mas, existe algo que é muito importante. Mesmo que você, às vezes, não ache que você está no lugar em que você queria estar, exerça a função que você tá naquele exato momento com excelência. Então, faça o seu melhor e procure maneiras de você se aprimorar. Então, se for algo, isso traz pra sua casa também, né? Em todas as áreas. Em todas as nossas áreas. A gente pode trazer aí as nossas habilidades com tudo, né? Na vida secular, em casa, no trabalho, na igreja, né? E tudo funciona. Exatamente. E tudo funciona, né? E você percebe que, às vezes, a habilidade daquela irmã a atender, vamos atender, por exemplo, a portaria da igreja. Ela faz com tanta excelência, é um trabalho tão... Tão bonito. É, bem executado. E, às vezes, você tá... Você não se encontrou ainda, você ainda não sabe qual é a sua habilidade, mas você gosta e tem prazer de fazer alguma determinada coisa. E a habilidade dela complementa a outra área. De uma outra pessoa. E, assim, vai construindo as coisas. Então, a gente espera que, com poucas palavras que a gente conversa com vocês aqui, que vocês entendam de que habilidades e aptidões podem ser aprimoradas. Podem. Podem ser melhoradas. Podem ser executadas com mais excelência. E não precisa trazer frustração, né? Às vezes, a gente fica triste e frustrada porque a gente não consegue exercer aquilo com tanta habilidade como aquela sua amiga faz, como a minha irmã faz, né? E aí a gente foca naquela frustração e a gente deixa de valorizar as nossas habilidades que Deus nos deu. Sim, sim, sim. Que são diferentes. São diferentes. E é pra ser diferente. Porque imagina se todas nós soubéssemos fazer a mesma coisa e só aquilo. A gente sempre termina comendo aquilo que a gente fez. Nesse caso, nós vamos comer do fruto do trabalho de outra pessoa que fez o pão de queijo. Da habilidade de alguém. De outra pessoa. Vamos tentar? Você quer o redondinho ou o outro? Eu vou pegar esse aqui. Eu quero o grande, né? Ah, zoial. Olha, eu quero que você sempre lembre, toda vez que você for fazer alguma coisa de que a sua habilidade, talvez pra você, seja pouca. Mas a sua habilidade pode estar abençoando a vida de alguém. Trazendo benefício. Trazendo benefício. Pra obra. Nesse caso aqui. Pra obra, pra sua casa, pro seu trabalho, pra sua família. Então não diminua. Não faça do seu talento, do seu dom. Não é dom, não é isso que eu queria falar. Da sua habilidade. Da sua aptidão pra alguma coisa. Não faça dela algo pequeno, Gerson. Tá? Abençoe a vida de alguém com aquilo que você faz e faça com excelência. Exatamente. E Deus te abençoe. Um beijo pra vocês. Amém. Hum. Amém. 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 Amém.